Olá, meu nome é André Menezes e seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. São 12 horas e eu quero trazer uma notícia bem interessante, né? As famílias, presta atenção no que eu vou ler aqui, muito interessante, famílias e empresas japonesas continuam acumulando dinheiro em ritmo recorde com temores do Covid-19. Eles não estão gastando, o dinheiro não está circulando, as empresas não estão investindo, olha só que interessante, e as pessoas não estão gastando. E os japoneses estão até guardando dinheiro em casa. Olha só essa parte que eu vou ler aqui, bem interessante, em final dessa matéria. O link dessa matéria vai estar na descrição desse vídeo. Olha só, a economia japonesa se aprofundou na pior recessão desde o pós-guerra, no segundo trimestre deste mês, deste ano. Se aprofundou na pior recessão, olha só, desde o pós-guerra. Veja que interessante. E isso está fazendo com que, à medida com que o coronavírus abalou as empresas mais que o esperado inicialmente. Olha que interessante, quer dizer, gente, a economia não somente do Brasil, mas do mundo inteiro está sendo abalada. E olha, estamos falando de um país, por ser pequeno, né? Por ser pequeno, extremamente pequeno, o Japão, tem uma economia muito mais forte, mais saudável que a nossa. Imagina aqui no Brasil, ou seja, é um péssimo momento para se gastar dinheiro. Um péssimo momento para se gastar dinheiro. Para acabar de jeitar, como eu mostrei ontem na live, se você não viu, está aqui o link da live, ou está na descrição deste vídeo, o aumento dos alimentos. Os produtores estão preferindo, os produtores, o agronegócio está preferindo exportar do que vender o produto aqui no Brasil, né? Está preferindo investir na exportação. E isso está causando um desabastecimento e uma série de outras situações. Gente, é um péssimo momento para se gastar dinheiro, realmente. Gente, guarde seu dinheiro e de olho nas notícias e nas informações, né? Porque, talvez, tudo isso que nós passamos desde o início do ano até agora, vou fazer até pegar o gancho do Lula, seja uma marolinha. O que está para vir ainda, vai ser muito pior. Espero que não, espero que eu esteja errado. O link dessa matéria vai estar na descrição deste vídeo. Um dia abençoado para você, né? A metade de um dia abençoado para você, já que já é meio dia. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.